Então, isso aqui é uma mão na roda, porque ajuda você a saber a quantidade de pessoas que estão procurando sobre um determinado tema que você fala. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Vamos falar sobre como encontrar um tema interessante ou saber se o tema no qual você vai fazer um vídeo agora pro YouTube, ele, de fato, tem gente procurando por esse assunto. Porque uma coisa é você fazer um vídeo que você acha que vai dar bom, e outra coisa é você fazer um vídeo que você sabe que tem pessoas procurando sobre esse assunto. E é nesse momento que o jogo começa a mudar, entendeu? Independente do tamanho do seu canal, o jogo começa a mudar quando você produz conteúdo sabendo que tem pessoas procurando por esse conteúdo na internet. Então, eu vou compartilhar essas ferramentas aqui com você, vou mostrar na prática como que elas funcionam. Então, vale a pena você acompanhar esse vídeo até o final, e também, caso surja dúvidas depois de assistir o vídeo, coloca aqui nos comentários, tá? Primeiramente é, qual que é o tema do seu vídeo? Digamos, como eu falei recentemente com o meu amigo Diego, ele fala sobre corrida, e aí eu fiz uma pesquisa pra saber se valeria a pena fazer um vídeo falando sobre, por exemplo, tênis, né? Então, como que eu faço essa pesquisa inicialmente? Obviamente, você vai no Google, e você digita aqui, por exemplo, tênis, tênis de corrida. Um ponto importante é que quando você faz essa pesquisa no Google, tá vendo que ele já traz uma lista de assuntos? São as palavras-chave, são os assuntos que as pessoas estão buscando com base nessa palavra que você tá buscando. Isso é muito interessante você prestar atenção nisso. E aí você começa a ver que tem, né, galera anunciando, quando tem galera anunciando, pô, então tá rolando dinheiro nisso, né? E aí você começa a ver aqui, ó, tem os títulos, né, quais são os títulos que a galera tá utilizando. Por quê? Porque com base nesses títulos, também ajuda você na hora de montar o título pro seu vídeo do YouTube, né, ou pro seu artigo do blog. E aqui é uma parte interessante, quando você começa a ver que tem gente fazendo já vídeo no YouTube sobre o tema que você quer abordar. Então, pô, já se tem gente fazendo vídeo no YouTube, então, será que tem gente assistindo? E aí vale a pena você, por exemplo, clicar no vídeo, vamos abrir aqui, ó, 5 tênis bons, bom e barato, de até X reais, né? Lista atualizada 2023. Aqui, ó, então vamos lá. O nome do canal é, aqui, ó, Tênis Certo, e esse vídeo tem 39 mil visualizações há dois meses apenas. Então, quer dizer que tem gente procurando sobre esse assunto, né, e em específico aqui, tênis barato até 500 reais, ok? Então vale a pena você fazer essa pesquisa pra começar a sacar se tem gente fazendo conteúdo sobre, se tem artigo em blog, se a galera tá movimentando esse tema na internet. Outra ferramenta que você pode utilizar é Ubersuggest. Eu vou criar aqui um material, vai ficar na descrição desse vídeo, com essas ferramentas e com mais dicas sobre como utilizá-las, né? Aí você acessa esse material e baixa aí. E é o seguinte, vamos lá aqui, ó, Ubersuggest, você pode digitar aí na internet, né, e vai aparecer esse site. E aqui você coloca, por exemplo, tênis. Vamos fazer uma busca mais aberta pra gente entender. Tênis Brasil aqui, português. Vamos ver o que ele traz pra gente. Ó, volume de busca. Olha a quantidade, mais de 600 mil pessoas, quase 700 mil pessoas procurando sobre esse tema, tá? E aí aqui a gente consegue ainda ter noção quais são as palavras-chave que a galera tá buscando muito na internet. Ó, tênis Nike, tênis feminino, tênis masculino. E aqui ele traz também relação de artigos, de blogs que estão falando sobre esse determinado tema. Óbvio que aqui ele traz artigos, né? Mas isso aqui ajuda pra você saber que se tem artigos, se tem gente falando, isso vai te ajudar a você ter um norte. A outra ferramenta que ajuda aqui, por exemplo, é o Google Trends. Tênis. Tênis de corrida. Ele traz aqui pra gente uma relação. Então, vamos ver aqui, ó, nos últimos 30 dias. Ó, tênis de corrida. Aqui período dentro do Brasil, últimos 30 dias. Pesquisa na web. E ele traz aqui, ó, uma relação de pesquisas. E aqui eu posso fazer o seguinte, ainda posso colocar aqui, ó. Colocar tênis de corrida Nike. Vamos ver se ele traz alguma coisa aqui pra gente, ó. Tênis de corrida que é uma busca mais aberta, mais gente. Quando vai pra tênis de corrida Nike, aqui, já fica algo mais específico. E, obviamente, a quantidade de pessoas procurando sobre esse assunto também é menor. Então, isso é interessante. Aqui ele traz as regiões que mais pesquisam, tá? Então, é uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Agora, uma ferramenta que vai te dar uma visão bem específica também é no gerenciador de anúncio, né? Pra quem faz anúncios no Google. Aqui no gerenciador de anúncio, ele tem essa ferramenta que é. Você vem aqui em ferramenta, vem aqui em planejador de palavras-chave. E ele mostra pra você, quando você vem aqui em descobrir novas palavras-chave. Você coloca aqui, por exemplo, só corrida inicialmente. Viver resultados. E ele vai trazer a quantidade de pesquisas que tem no mês pra essa palavra. Aqui, ó. Corrida. A gente tem 40 mil, mais de 40 mil pessoas pesquisando todos os meses no Google sobre essa palavra-chave. Aí, aqui, ele traz algumas outras relações sobre essa pesquisa, sobre essa palavra-chave. Mizuno Wave, meia de corrida, né? Exatamente como as pessoas procuram. Corrida de rua, Corrida Track Field 2023, né? Então, a gente consegue ter uma noção da quantidade de pessoas que estão pesquisando sobre esse tema na internet. Pra ser mais exato, no Google, né? Mas como a gente sabe que o Google indexa muito bem vídeos do YouTube. Então, será que quem fez um vídeo, por exemplo, falando sobre meia para corrida. Será que o vídeo dessa pessoa não tá aparecendo ali nas pesquisas do Google? Entendeu? E é aqui que você começa a falar assim, opa, peraí. Então, eu falo, por exemplo, sobre tênis. Então, eu falo sobre, né? Eu vou falar sobre tênis. Aqui, ó. Trouxe, ó. Tênis. Tem mais de 600, quase 700 mil pesquisas por mês. No Google. De pessoas procurando essa palavra-chave específica. Aí, é quando a gente vai, ok? Pra tênis Nike, um milhão. Vans Ultra Range, 135 mil. Será que são pessoas que estão interessadas em, talvez, comprar ou tirar dúvidas sobre esse tênis? Então, isso aqui é uma mão na roda. Porque ajuda você a saber a quantidade de pessoas que estão procurando sobre um determinado tema que você fala. E aí, você sabe. Poxa, se tem aqui. Ou All Star Branco. Vou ter 165 mil pessoas todos os meses procurando sobre All Star Branco aqui na internet. Será que, por exemplo, seu nicho é falar sobre tênis? Será que vale a pena eu fazer um vídeo falando sobre All Star Branco? E colocar no título, exatamente, All Star Branco. A história da marca. All Star Branco. Cinco dicas para cuidar do seu tênis. Sabe? Essas coisas. Essas temáticas que você consegue abordar. Dentro, obviamente, do seu nicho. Mas aqui você sabe que já tem 165 mil pesquisas todos os meses procurando sobre esse tema. Então, quando você faz esse vídeo, você já tem uma noção que tem gente procurando sobre o vídeo, sobre o tema. E se você colocar uma boa descrição, um bom título, os tags, fazer às vezes mais outros cinco, seis, sete vídeos abordando sobre All Star Branco, você começa a se tornar ali uma referência sobre essa palavra-chave específica, sobre esse termo de pesquisa em específico. E aí você começa a trazer visitas para o seu canal. Aqui na descrição do vídeo tem outras sugestões de links, ferramentas e também de treinamentos gratuitos e pagos que podem acelerar o seu aprendizado e o alcance dos seus projetos. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Jesus te ama. E tamo juntasso. Um abraço. Eu vou fazer uma série de vídeos para quem está iniciando no YouTube para fazer essa pesquisa da forma certa, para fazer o melhor título, para fazer a melhor capa de vídeo, para fazer ali as configurações na hora que você publica o vídeo no canal. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para ver se já tem esses vídeos aqui listados na descrição ou se tem uma playlist, mas acompanha o canal para mais dicas como essa e também dicas de aplicativos e ferramentas que vão te ajudar na criação de conteúdo para os seus projetos na internet como um todo.